Sente o grave do mega batidão oficial Gostam mesmo dos cara que não presta Bote na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos cara que não presta Agora que o beat muda elas ficam tudo sem vergonha Eu gostei dos ver não quer trolha Voguei me se paiva Quer andar no carro de ladrão do magnã Já sai de fumaça, já subiu pra buca A bebê é quente eu taco dentro na louca Gostam mesmo dos cara que não presta 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 Essa é a tropa do Magnata Esse é o DJ LK Eu parvo a porra